Música Morreu Diego Armando Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu esta quarta-feira na sua residência na Argentina, aos 60 anos. Segundo a imprensa argentina, Maradona sofreu uma paragem cardíaca. É considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ainda em outubro, entrou na lista de candidatos à bola de Euro Dream Team da France Football, um desafio lançado para encontrar a melhor equipa de todos os tempos. Em 1986, a Argentina conquistou o título mundial ao bater na final a Alemanha por 3-2, numa edição que ficou célebre pela mão de Deus de Diego Maradona, que eliminou a Inglaterra dos quartos de final por 2-1. No jogo disputado na Cidade do México, Maradona marcou o primeiro gol da Argentina, aos 51 minutos, num desvio com a mão que mais tarde disse ser a mão de Deus. 4 minutos depois fez o segundo golo, pintando sozinho os jogadores ingleses, ainda antes do meio campo, num lance que só terminou em golo. Em 2008, Maradona pedia perdão pelo famoso golo, numa entrevista publicada no jornal inglês de Sun. Na Europa, jogou no Barcelona, Nápoles e Sevilha, depois de ter jogado no Boca Juniors. Em 588 jogos, marcou 446 golos, a maioria dos quais ao serviço do Nápoles, onde jogou entre 1984 e 1991. A vida de Diego Maradona foi marcada por muitos problemas de saúde decorrentes da sua vida de excessos e de adições. Em 2000, teve um ataque cardíaco após uma overdose de drogas, durante umas férias em Punta del Este, no Paraguai, a que se seguiu um longo processo de cura em Cuba. Em 2004, numa altura em que pesava mais de 100 quilos, sofreu outro infarto em Buenos Aires e chegou a ser submetido a uma cirurgia de estômago para perder peso. Já este ano, no início de novembro, e três dias depois de celebrar os 60 anos, o antigo capitão da seleção argentina, que atualmente era treinador do Gimnásia de La Plata, foi hospitalizado devido à anemia e desidratação, apresentando ainda um estado depressivo. Os exames a que foi submetido revelaram a presença de um hematoma subdural. Na ocasião, o seu amigo Matias Morla afirmou que El Pib teria enfrentado o desafio mais duro da vida, mas que estava fora de perigo, porque tinha sido um milagre terem detectado o derrame na cabeça. Maradona foi então submetido a uma intervenção cirúrgica à cabeça. A pandemia, a quarentena e os problemas familiares tiveram efeitos terríveis em El Pib, afirmou há dias um dos seus médicos. De todo o mundo surgem reações à morte de Maradona. Para sempre, adeus Diego, foi assim que o Nápoles se despediu. Despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um gênio eterno, afirmou Cristiano Ronaldo. Pelé lamentou a perda de um grande amigo e de uma lenda e disse que espera jogar a bola com a lenda argentina no céu. A Confederação Sul-Americana de Futebol considerou Maradona o melhor futebolista da história, para o presidente do Parlamento Europeu, é o adeus de um talento provavelmente inalcançável. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão descreveu Diego Maradona como as mãos e os pés de Deus. O presidente argentino decretou três dias de luto nacional, a UEFA decretou um minuto de silêncio antes dos jogos da Liga dos Campeões de Futebol e da Liga Europa, em homenagem a Diego Maradona. O futebol mundial perdeu um dos seus maiores gênios, perdeu uma lenda. O Futebol mundial perdeu um dos seus maiores gênios, O Futebol mundial perdeu um dos seus maiores gênios, o que é 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 o que é. O Futebol mundial perdeu um dos seus maiores gênios, o que é 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 o que é. O Futebol mundial perdeu um dos seus maiores gênios, Obrigado.